O sino da igrejinha faz belém, belém, belém O sino da igrejinha faz belém, belém, belém Deu meia noite e o galo já cantou Deu tranca a rua que é o dono da gira Oi, corre a gira que o comandou Deu tranca a rua que é o dono da gira Oi, corre a gira que o comandou O sino da igrejinha faz belém, belém, belém O sino da igrejinha faz belém, belém, belém Deu meia noite e o galo já cantou Deu tranca a rua que é o dono da gira Oi, corre a gira que o comandou Deu tranca a rua que é o dono da gira Oi, corre a gira que o comandou O sino da igrejinha faz belém, belém, belém O sino da igrejinha faz belém, belém, belém